Música 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 Boa! Quinta uma coisa, filhinho Seguiu, vim dizer da mama, nascer da saniah, seguiu Quinta uma mamãe, Sabiá Mama, Sabiá Mama, Sabiá Seguiu, vim dizer da mama, Sabiá Mama, sheu, vim embora, gui não vê, vim embora, gui não vê, gui não vê Eu acho que é uh o carro data. Eu amo uma das ruas torrentas estou aqui estou aqui só o Brasil como a semana Seguir. Ele que se robou vai ser a Chalamila Cedido. Vai ser a Bada. A Bada. 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 Anacema Chalamila. Seguir, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL